Começa a lesar mais ainda o cérebro Então de novo, funciona que nem o carro É que nem você estourar o pneu e continuar andando No primeiro momento Se você encostar seu carro Só furou o pneu, cara, põe seu step Leva sua roda no borracheiro Ele vai trocar o pneu, tudo bem Vamos pensar que você continua andando Com o pneu furado Primeira coisa que vai acontecer, você vai amassar sua roda Segunda coisa Você vai estourar a bandeja do seu carro Terceira coisa, você vai destruir a mola Talvez inclinando-se mais para características relacionadas